Ouro na minha, ouro na minha pele Jogo joão na minha mão Ela vem de Louis Vem A minha novinha parece a B-11 Ela combina com ouro Ouro na minha pele Eu cago joão na minha puta Sempre tá com cê Eu não posso mais chorar Nunca não posso mais se quebrar Eu vou tirar minha mãe do trama Eu jogo silicone na pele Eu jogo água na mão Eu vou chumar Eu sou vã, nossa puta não será Eu tô de salva e não dá Deixa empilhar com um burro de cara Deixa empilhar com um burro de cara Deixa empilhar com um burro de cara Eu trouxe pra minha mãe porque ela merece Sobe cap, eu faço um sasso Sobe cap, eu faço um sasso Sobe cap, eu faço um sasso Ela não viu o aparelho, eu tô de novo Sempre que ela tá no tarde o que eu quero mover Ela viu quantas notas que eu tenho dentro da barca Se você deixar tudo esse teste, minha vida eu empilho Foi novinha, parece que eu não Um tiquinho da sisa, um tiquinho da isa Um pouco de azelha bancos E as tatuagens da mina De maloca Conversando e negociando Pra ver qual é a melhor frota Quem foi que falou que nós não vai viver isso pra sempre Tá pousado na conquista dos neguinhos Interessante Eu sei que o sonho dela é que eu jogo dinheiro Pela joga o implante Paga sua lipoide Paga sua posta na best Que é só uma interesseira, mas Essa bunda é gigante Ouro na minha pele pra ficar mais elegante Nego emocionado, comentar já vi de monte Mesmo que suas amigas lá tem minha DM Não vou te trair nem pensar Ou será que eu tô manipulando? Aqueci alguém na mão Mesmo que pareça Beyoncé Mesmo que só dure uma noite Quero você sem nada Ouro na minha pele Jogo joão na minha mão Ela vem de Louis Vang A minha novinha parece Beyoncé Ela combina com ouro Ouro na minha pele Jogo joão na minha puta Sempre tá com o seu